Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Rodrigues. Vamos dar início ao segundo capítulo de Moonlight. Esse capítulo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou focar 100% em grinding. Então vocês vão reparar eu entrando e saindo diversas vezes das dungeons, de dentro das masmorras. O objetivo aqui vai ser coletar material, fazer as vendas, pra no final conseguir equipar todo o personagem. Com o elmo, a armadura e a bota. E também vamos usar os encantamentos pra deixar ele um pouco mais tunado, beleza? E lembrando que eu vou editando as partes pra ficar um pouco mais dinâmico pra vocês, tranquilo? Então bora lá, solta a vinheta! A ideia hoje aqui é fazer grinding. Eu acho que já vocês devem ter visto aí na introdução. Eu vou usar bastante aqui os baús, guardar as coisas. E ir muito na dungeon ali na primeira dungeon. Farmar o que puder farmar. Isso aí, guardar aqui, farmar. O que der pra farmar. Opa, não pode esquecer os meus itens. Beleza, vamos lá. Vamos voltar pra dungeon aqui. Nossa, vai ser assim agora, velho. Direto e reto pras dungeons. Vamos começar. Muito bem. Vamos para a cidade. E da cidade, ver se dá pra upar alguma coisa já. Se eu entendi bem, os itens que estão no baú já contam com os itens que estão no meu... No meu inventário, né? Se for isso, já facilita. Vamos ver se é verdade. Esse bilhete. É verdade. Só me falta falar. O que isso aqui faz? Ia ser legal. Mais dez tecidos. Acho que é melhor pegar uma armadura decente, né? Olha, isso mesmo. Ah, ele fala ali. Quatro de velocidade, mas cinquenta de vida. Deixa eu só confirmar uma corda. Eu tenho dezesseis. Preciso de quatorze, né? Vamos lá. Você, vou vender. Vou fechar, hein? Beleza. Mostra o balanço pra nós. É balanço geral. Deu bom, deu bom. Deu só guardar as coisas que eu tenho que guardar. Vamos pra porradaria. É bem isso mesmo. Grinding, grinding, grinding. Cortar tudo. Nossa, só pedrado, hein? É chegar e estilingar ele, velho. Sem muita massagem, saca? Olha lá, é isso. Esse aqui é easy demais, né? Bora pra cidade. Vamos vender as coisas. Vender, vender e vender. Se não comprar, fechou a loja. Acabou. Todo mundo vai embora. Vendi bem pra caramba. Vamos guardar as coisas. E ir pra onde nós vamos? Quem adivinha? Então tá, só dá pra ir pra direita. Ae, três barras. Por que eu posso fazer isso, né? A ideia era essa, né? Consegui. Ok, agora sim. Ae, garoto. E como que eu equivo agora essa brutalidade? Eu tinha certeza que você já incorporaria. Ah. Bora sim. 150. Ah, moleque. Bravo. Por partes, né? O que que é isso aqui? Mais 50 de ataque. Vamos lá. Mais três barras de ferro ali, então. Beleza, daí fica top. Mais três barras de ferro. O boss tá ali já. E se eu der uma surra no boss já? Na prepotência mesmo. A próxima já sai a luva. Se você falou pra encantar, né? Vamos lá no chapéu de madeira para ver como é que faz para encantar. Ah, o livro! Encantamentos. custa dois mil. Ah, dá mais vinte de defesa. Dezesseis mil. É, focar em... É, não é difícil não. É uma bela de cinquenta para setenta e quatro. Top! Eu vou precisar de vinte mil de ouro. Vamos... É só guardar as coisas aqui. Mais um dia na dungeon. Boa! Boa ideia! Bora! Por cima já é o boss, velho. Já vou para cima do boss, já. Mano, eu não tomei um hit do boss, velho. Cê é louco. Tava tão de boa na masmorra. Tava honando na masmorra ali já. Vendeu o que tem para vender, né? Fecha o balanço aí. Não, mano. Vendi demais. Eu vou até encantar lá já o um dos itens. Saudações. Enchantamentos. Caraca, a armadura vai ficar brava demais, mano. Mais trinta de defesa. Vamos direto lá para dungeon já massacrar os bichos, velho. Nossa senhora! Hit kill para todo lado que eu vejo. Vamos vender os rolês. Tem coisa pra caramba para vender. Todo mundo vazando. Beleza. Quanto por dia? Quatro mil. Muito bom. Mais sete mil eu consigo. Então vamos lá. A luva eu já consigo pegar. A bota aqui, né? A bota dá para comprar também, já. Mais quinze ou mais vinte? Velocidade. Eu acho que eu vou pegar essa daqui, hein? Beleza. Que top, mano. Esse aqui de quarenta. Eu tenho tudo já. Deixa eu favoritar ela. Ah, dá para comprar também já. Você é louco. É tanto dinheiro. É tanto dinheiro. É mal acostumado que tem tanto dinheiro assim. Beleza. Já estou brabo. Guardar aqui as coisas. Eu acho que eu vou fazer uma baguncinha lá. Eu tinha visto que era uma... Deixa eu comprar mais uma poção lá. Na verdade, o que dá para comprar de poção eu vou comprar. E eu vou encarar as três dungeons. Vamos fazer uma run aqui. Literalmente uma run. Para achar o boss. Onde é que está o... Aê. De cara já. Será que está para encarar, velho, os dois... O último boss? Vamos tentar. Estou contando que tem uma... Ah, tem. É agora, senhoras e senhores. Ah, ele pega para mim os itens. Que top. Vamos lá, né? Colocar aqui as poções. Ah, gente. Bora, hein? Cuida da sua dungeon? Como assim? Cara, vamos lá? Pô, eu achei não que era agora já. Fui enganado. Fui enganado. É esse aqui? Esse é o boss? Fui. Ah. 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 Não, corre! Cara, acho que eu vou vazar, hein? Eu vou morrer e perder tudo. Eu achei que ia estar preparado para o próximo... Ali eu ia morrer. Vamos tentar vender as paradas agora. É vender e tentar os R$16.000. Acabou o dia. Nossa, R$9.000 só num dia. Vamos lá, para a última dungeon do rolê. O outro vai ficar batendo nele, eu não vou pegar os R$16.000. Que carliça o bichinho! Parabéns para você! Ah, não vou entrar ali não! O outro vai ficar zoado depois para sair. R$16.000. R$16.000. Gostei disso, hein? Esse Minion aqui me matou da última vez. Ai que raiva, escolhi o lado errado de novo. O que é que é isso aqui? Sei lá o que é. Eu vou pegar o outro lado. R$16.000. Só falta pra aqui, né? Essa eu demorei pra achar. Tinha tanto desse aqui que eu perdi. 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 Já não foi pra cima dessa vez. Tinha tanto desse aqui que eu perdi. Vou pra esquerda. Prefiro não levar. Tinha tanto desse aqui que eu perdi. 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 Vamos abrir a loja gente. Abrir loja! Vamos gente, vamos comprar. Tá acabando o dia. Vamos cair vacilando. O Conan vai embora ali. Valeu demais isso. Agora vai. Dá pra cantar mais ainda? Tá brabo demais. Beleza, concluímos mais um objetivo. É. Bom pessoal, foi sendo por aqui o capítulo. Muito obrigado por assistir até o final. Aqui quem ficou que nem o maluco atrás dos itens. Dando grinding, né? Pra conseguir encantar os equipamentos. Fazer a armadura completa. Tem elmo, tem peitoral, tem bota. Beleza, objetivo concluído. Fora os encantamentos que foram feitos nas armaduras. Valeu pra quem assistiu até o final. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho pra receber notificação sempre que houver novos vídeos e lives do canal. Beleza? Aqui é o Rodrigo e tchau. Valeu. Tchau.